Olá torcedor rubro negro que está visitando o nosso canal Eu Pratico Esporte TV aqui no YouTube se inscreva no nosso canal, clique no link das notificações para receber avisos de novos conteúdos e de links ao vivo e forneça o seu like para todos os nossos conteúdos Guto, partida decisiva, finalmente chegou o dia, o empate é bom para o esporte mas o que está pegando é esse perde e ganha de jogadores o que é que o técnico rubro negro acha dessa situação? Tem que acreditar sempre nos guerreiros que vão para a guerra dar confiança total naqueles que vão entrar não adianta a gente ficar lamentando quem não pode ir para o jogo quem não pode ir para a guerra a gente sabe da importância deles mas nós temos que botar toda a energia e todo o incentivo àqueles que vão entrar confiança total e esperamos que eles possam entrar e dar o melhor deles e isso possa nos ajudar a conseguir o tão sonhado acesso já nessa partida Ponte Preta treinou no centro de treinamento do esporte nessa terça-feira é um elenco que vem ao Recife uma delegação que chegou ao Recife sem pretensões nem cai, nem sobe e se mantém aí na segunda divisão isso é bom? é ruim? como é que o técnico rubro negro está avaliando esta situação? Exatamente, jogam pelo caráter pelo nome, pelo peso da camisa são jogadores briosos que vão procurar fazer o melhor deles eu tenho certeza disso e nós temos que nos preparar para enfrentar a melhor contra e preta possível e a gente jogar o melhor nosso e que esse melhor nosso possa se traduzir em vitória Perguntei na última coletiva de imprensa ao amigo como é que estava o trabalho como é que seria, melhor dizendo, esse trabalho você estava um pouco triste não podia ser diferente queria a classificação no último jogo, não aconteceu e na coletiva de imprensa sua fisionomia ditava o que realmente o vestiário estava sentindo como é que está o vestiário hoje? como é que o técnico rubro negro administrou esses dias aí antes da partida de hoje decisiva contra a Ponto Preta? eu vejo a equipe confiante não perdeu a confiança devido ao empate contra o Vila foi uma frustração, sim mas no outro dia já estava todo mundo querendo de novo e querendo o quanto antes eu acho que é muito mais ansiedade controlar essa ansiedade ansiedade todo mundo botar o seu melhor dar o que pode e tentar buscar um pouco mais e conseguir conseguir a palavra é só essa é conseguir o resultado que nos classifica é e e e e